É isso aí pessoal e vamos aqui a mais uma notícia. Arthur Lira decide colocar PL da censura em votação. Sessão vai começar às 6 horas e deputados poderão votar de maneira remota. Não há consenso. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiu que a sessão de 6 horas desta terça-feira ocorrerá a votação do projeto de lei PL 2630, também chamado de PL da censura ou PL das fake news. A audiência será semipresencial, isto é, os parlamentares da casa poderão votar de maneira remota à distância. Após muita discussão e polêmica, ainda não há consenso sobre a versão final do texto. Mesmo com a falta de acordo, os líderes partidários querem que a proposta seja analisada em plenário o quanto antes. Na visão do líder do governo da Câmara, deputado José Guimarães, o projeto já foi discutido durante 3 anos e agora é a hora de colocá-lo em deliberação. Opositores do PL alertam que o relatório do deputado Orlando Silva é abrangente e confuso e pode abrir margem para restrição à liberdade de expressão. É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, nos ajuda muito. Desde já agradeço a vocês, valeu!